Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer deliciosos grissines com gergelim preto e queijo parmesão ralado. Aqui na batedeira eu já tenho 150 ml de leite, 300 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal, 7 gramas de fermento biológico fresco e ainda vou acrescentar 25 gramas de azeite. Vocês podem estar estranhando o bowl da minha batedeira, como eu estou fazendo uma quantidade menor hoje, eu vou usar esse bowl menorzinho, que é da minha maquininha de cozinhar, mas ela não vai ser ligada para cozinhar, vai servir só como base aqui. Assim que o leite for absorvido pela farinha de trigo, né, o farinha de trigo ser absorvido pelo leite, eu já posso começar a despejar o azeite com um fiozinho aqui dentro. Mais ou menos nesse ponto aqui eu já posso adicionar o azeite, como eu já falei. E vou continuar em velocidade baixa por 3 minutos e então mais 5 minutos em velocidade alta. Vou raspar os laterais também. Nos últimos 2 minutos eu acrescento o gergelim preto para isso, tendo misturado a massa. Prontinho, agora eu vou deixar a massa aqui descansando por 40 minutos para ela dar uma boa relaxada e vai crescer um pouquinho. Aliás, essa maquininha aqui para regiões mais frias, se eu quisesse eu poderia ligar ela a 35 graus, que ajudaria a acelerar a fermentação em dias muito frios. Bem pessoal, a massa já descansou, já deu uma boa relaxada e agora eu vou fazer aqui um, tentar fazer um retângulo bem fininho, que aí eu vou acrescentar no meio da massa e vou dobrar o queijo parmesão. São 3 colheres de sopa do queijo parmesão ralado grosso. Eu dou uma boa distribuída e aperto bem aqui o queijo para que ele grude na massa. Então vou fazer isso aqui, vou dobrar e vou dobrar de novo. E aí eu vou deixar essa massa descansar agora por uns 20 minutos para dar uma relaxada e então vou dar a esticada final nela. Vou até deixar coberto aqui com o próprio bowl da batedeira mesmo. Aliás, esse queijo parmesão está cheirosíssimo, está uma delícia. Bem pessoal, a massa já deu uma boa relaxada e agora eu posso resticar ela e deixar com mais ou menos meio centímetro de espessura. Talvez um pouco menos. E deixar o mais retangular possível. Prontinho, agora eu vou girar e vou dar uma enfarinhada aqui. Porque eu vou começar a cortar e essa farinha vai me ajudar a não grudar muito na bancada. E com isso a massa não vai retrair. Porque se a massa estiver esticada, a hora que você corta, ela dá aquela retraída e não fica na espessura certa. Agora gente, eu uso esse cortador grande que eu tenho aqui para fazer os palitinhos. Vocês podem usar também o cortador de pizza. Ou então uma faca bem comprida para ficar os palitinhos. Prontinho, todos os grissinhos separados. E agora é ir dando uma leve girada neles para que eles fiquem levemente arredondados. Essa girada, gente, também serve para que não aconteça uma coisa interessante. Se vocês colocarem ele reto assim no tabuleiro, à medida que ele for assando ele vai fazer assim. Porque tem coeficiência de dilatação diferente. E ao passo, se eu girar ele, deixar ele levemente enroladinho assim, ele vai crescer retinho e esticado. E de um em um vai, quase chegando aqui ao final. Dou uma enroladinha assim para que algum pedaço de queijo que tenha se, por acaso, tenha se desprendido. Volte para a massa, né? Que vai dar aquele douradinho crocante do queijo, né? Que, aliás, vai ficar super cheiroso esse grissinho por causa do parmesão. E vejam só como rende. Agora eu vou deixar coberto com um pano levemente úmido. E vou deixar descansar por meia hora, só para dar uma última fermentadinha. Para deixar ele macio e crocante ao mesmo tempo. Se eu colocasse agora, ele até que ficaria crocante, mas ficaria um pouco duro. Bem, pessoal, já deu aquela descansadinha de 20 minutos. Então, agora eu estou dando uma borrifadinha de água para que o grissinho dê uma última crescida antes da casca endurecer e não permitir mais que isso aconteça. Vou assar por cerca de 20 minutos. O forno já está a 180 graus. Bem, pessoal, aí vejam como ficaram lindos meus grissinhos. O queijo derreteu e deu aquele tom dourado para o interior dos grissinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica de misturar no meio acaba deixando verdadeiros veios de queijo no meio do grissinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui nesse rackzinho para ele esfriar e continuar crocante. E assim que esfriar, é bom colocar num pote hermético ou um saco plástico para que ele se mantenha crocante. E é isso, pessoal. Até a próxima.